A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O Clube Náutico Tapense obteve uma licença com a Secretaria do Meio Ambiente para construir uma barreira com postes de eucalipto na entrada dos moles do Náutico. A obra se destinaria a uma experiência para evitar o acenhoramento do canal de navegação. Porém, a obra possui um impacto visual violento descaracterizando os principais pontos de movimentação turística da cidade, ou seja, local de visitação permanente de turistas e tapenses que fazem caminhadas, navegações e pescarias. Já foram cravados mais de uma dezena de postes, e a previsão é que quase 200 postes sejam colocados. O local, que é visitado pelas pessoas pela admiração da paisagem, com certeza sofrerá um impacto extremamente negativo. Uma obra com este impacto visual e, consequentemente, ambiental, na opinião deste veículo, deveria obrigatoriamente passar por uma audiência pública. A continuidade da obra deveria ser suspensa no entender da Lagoa TV. A Lagoa TV cobre em nome da população e exige pronunciamento das autoridades interessadas como Ministério Público, Clube Náutico e órgãos competentes. A Lagoa TV